Ninguém é bem Gosto de samba, futebol, cinema, teatro e boate Sempre me combina sobre a utilidade Tô sempre aí, meu negócio é curtir o som Mas tu sabe que tem gente aí pisando na bola Com uma de barba jogando por mais nada Esperando o dia, cê tá no bolão É, sempre que tu Ela é um pé, bala no bar, bora, bora, bora Não partindo, desfalei da parede Sempre que tu é, bala no bar, bora, bora, bora Não partindo, desfalei da parede Sou brasileiro, tô numa boa O meu sorriso é meu dinheiro Sou poeta e nasci no Rio de Janeiro Sou um maneiro e não deu com nada Ninguém é idiota Sou brasileiro, tô numa boa O meu sorriso é meu dinheiro Sou poeta e nasci no Rio de Janeiro Sou um maneiro e não deu com nada Ninguém é idiota Gostando de samba, futebol, cinema, teatro e boate Sempre vindo bem nessa atividade Tô sempre aí, meu negócio é curtir o som Mas tu sabe que tem gente aí pisando na bola Com uma de barba jogando por mais nada Bora esperando o dia Cê tá no bolão, é Cê tá no bolão, diz Cê tá no bolão, ah Cê tá no bolão, ei Cê tá no bolão, acertei no bolão Cê tá no bolão, acertei no bolão Cê tá no bolão, acertei no bolão, cê tá no bolão, acertei 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 no